Eu acho que essa centésima quinta NRF foi das mais de dez que eu já participei no grupo da Gouveia, talvez a mais rica em termos de conteúdo. Provavelmente porque é uma NRF típica do pós-crise, é o momento em que o Valejo Americano começa, esse gigante que é o Valejo Americano, começa a despertar depois um momento de dificuldades. Nada como uma crise para fazer emergir a criatividade, as ideias e as soluções inteligentes e novas tecnologias. E como em algum momento nós vamos também viver esse momento de pós-crise, eu acho que foi uma experiência extremamente rica e extremamente proveitosa. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma